E agora, para todos os que adquirirem o curso Divórcio de Javé e a Deusa no Éden, até 30 de julho, estão concorrendo ao BOX, ao BOX mais desejado deste canal. Sim, o BOX Coleção Deuses e Mitos do Antigo Testamento, com dois livros. Eu vou abrir o meu BOX aqui para vocês verem. Esse aqui é meu, tá? Esse que está aberto. Então, todos os que adquirirem o curso Divórcio de Javé e a Deusa no Éden, até 30 de julho, estão concorrendo a este BOX aqui. Eu estou abrindo o meu, porque esse aqui está lacradinho para sortear para vocês, tá? Que vem dois livros, Asherá, a Deusa de Israel, e Lilith, a Primeira Eva. Então, os dois livros, o BOX completo vai ser sorteado para uma pessoa, entre todos os que adquirirem o curso Divórcio de Javé e a Deusa no Éden, até 30 de julho. Então, se você adquirir até 30 de julho, você está concorrendo a este BOX maravilhoso. Então, só para mencionar, né? Aqui neste livro, Asherá, a Deusa de Israel, eu contribuo em um dos capítulos, tá? Então, já sabe, né? Adquira o curso Divórcio de Javé e a Deusa no Éden, e você está concorrendo a este BOX maravilhoso. 30 de julho é dia e... E aí 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 Obrigado.